Salve Boris, eu sou o Gabriel Souza, eu sou o Bruno Borges, e nós somos a Brasil Body Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem, e meus amigos estamos começando mais um vídeo no canal Diogo Montenegro recebe cheque de 60 mil reais da Grove pela qualificação para o Mr. Olympia 2022 Zancanelli e William Martins voltam a treinar juntos, e os dois estão muito motivados para este ano Ruff Diesel se recupera daquele vírus, e está confirmadíssimo para o Arnold Classic Ohio para enfrentar Ramon, Beron e Urs Felipe Franco aparece treinando nos stories, e promete muito conteúdo vindo por aí na Grove TV e no seu canal Quais são os planos do FF para a temporada 2022? Rival de Rafael Brandão e Ohio, Justin Rodrigues, aparece gigante e impressiona Tudo isso em mais um vídeo de hoje, então já fortalece no like, se inscreva no canal, ativando o sininho, e bora começar E amigos, e bora começar o vídeo de hoje falando sobre o Diogo Montenegro e o Léo Strondo No mais recente vídeo que saiu lá no canal da Grove TV, o Léo foi até Maringá levar para o Diogão o cheque de 60 mil reais da Grove Pela qualificação para o Mr. Olímpia de 2022 A Grove prometeu 60 mil reais para todos os atletas que se classificarem para o Olímpia e realmente estão cumprindo isso O Diogão do meio do ano passado até agora já pegou 120 mil reais da Grove em bonificação Pela vaga no Olímpia de 2021 e pela vaga no Olímpia de 2022 E aí rapaziada, quem dá a Grove além do Diogo pode conquistar esses 60 mil reais também Júlia Chitarra pela Wellness, 5G na Open, Edman Palmeira ou Felipe Franco na Mens Quais desses nomes vocês acreditam que vão estar no Olímpia este ano? Comentem aí Falando do Felipe Franco, quem acompanha o FF nas redes sociais viu que hoje o atleta postou diversos stories treinando costas Mostrando praticamente todos os exercícios do seu treino E é da hora demais ver o Felipe voltando ao foco E pode apostar que esse ano veremos mais uma versão incrível do atleta nos palcos Ele que no ano passado impressionou Toros no Portugal Pro Ele naquele campeonato apresentou um shape extremamente estético e um conjunto de frente que foi elogiado mundialmente E além disso apresentou uma versão melhorada da dorsal que sempre foi o seu grupamento muscular mais fraco Coisas que levaram o público a se perguntar como o atleta se sairia no Mr. Olímpia com aquele shape Afinal, faz anos que não vemos ele competir em Olímpias Em 2021, o Franco tinha vaga para o grande show, mas por problemas no visto ele não conseguiu competir Mas já deixou claro que em 2022 ele vai buscar essa vaga novamente e vai tentar competir no maior show de fisiculturismo do mundo Ele que não pisa lá desde 2016 O Felipe Franco ainda naqueles stories após o treino Falou que está vindo muito conteúdo por aí na Groove TV e também no seu canal no YouTube Então, bora ficar ligado Mas e aí amigos, ansiosos para ver o atleta competindo novamente? Acham que ele pode conquistar uma vaga no Olímpia de 2022? Por enquanto, temos Diogo Montenegro, Vinícius Matheus e Kaique Pró já qualificados para o Olímpia deste ano E se o Franco buscar a vaga também, teremos 4 super atletas do Brasil pela categoria Men's Physique Ficamos de olho e na torcida Mudando de assunto e agora falando sobre a categoria Classic Physique Como vocês viram no vídeo de hoje mais cedo O Ramon mostrou seu shape atual ontem no canal da Max Titânio E a expectativa para vê-lo em Ohio é cada vez maior Recentemente, o principal nome da Classic Physique do Orange Ohio, Ruff Diesel Que é o atual campeão e vem de dois anos seguidos pegando o Top 2 Olímpia Havia testado positivo para aquele vírus E isso levou o público a se perguntar se ele poderia ficar fora do grande show Mas meus amigos, Ruff Diesel está mais confirmado do que nunca para o evento Recentemente, o atleta postou um story mostrando o teste dando negativo E comentou, de volta ao jogo E marcou o Instagram do Orange Ohio Então sim, veremos Ramon encarando o atual Top 2 Olímpia Ruff Diesel nesse grande show Ruff Diesel continua sendo o nome a ser batido neste Arno de Ohio Ele chegando no seu 100% é um adversário complicado demais Mas é aquela história Se um dos concorrentes vencê-lo em Ohio Automaticamente este atleta fica com a moral lá em cima Para desafiar o Sebum em dezembro Afinal, Ruff vem de dois anos seguidos pegando o Top 2 Olímpia E sendo o atleta mais próximo do atual tricampeão da Classic Physique O Chris Bums E aí amigos, será que o Ramon, Urs ou o Brown vai conseguir superar o Ruff Diesel em Ohio? Comentem aí Ainda sobre atletas da Classic Physique Agora há pouco em seu Instagram Gabriel Zancanelli postou essa foto ao lado do gigante William Martins Os dois novos atletas da Probiótica já voltaram a treinar juntos E quando esses dois se juntam e treinam com o suporte do Fabrício Pacholoc Pode apostar que vem evolução grande por aí no fisco dos dois atletas Na legenda o Zancanelli comentou Voltamos, esse ano é seu irmão E vou estar sempre aplaudindo seu sucesso O William Martins, o maior do Brasil É amigos, realmente o William Martins é o maior Open do país no quesito volume muscular O cara chega a mais de 140 quilos no off-season E isso, literalmente, não é para qualquer um Em 2021, ele conquistou bons resultados em suas competições pela Open Um top 7 no Porto Rico Pro e um top 2 no Portugal Pro Se consolidando como o segundo melhor Open do país Atrás apenas de Rafael Brandão E esses dois, inclusive, vão se encarar nos palcos do Arnold Classic Brasil Já imaginou esse confronto entre Rafael Brandão e William Martins? Esse campeonato promete ser épico Falando em Rafael Brandão e categoria Open Faltam oito semanas para o Arnold Ohio E o Brandão e o Fabio Giga serão os dois representantes brasileiros pela Open neste evento Mas não vamos falar sobre os brasileiros E sim sobre este cara aqui Justin Rodrigues Que apareceu gigantesco em uma recente atualização E promete dar muito trabalho no line-up da Open do Arnold O Justin comentou na legenda que está com 284 libras O equivalente a 128 quilos Rapaziada, se esse cara manter este volume E conseguir chegar do avesso em Ohio Abra um olho com ele, até mesmo no primeiro call-out A grande questão é justamente essa Será que o Justin vai chegar em seu 100% no condicionamento? Bora ficar de olho Vale lembrar que em Ohio Teremos Brandon Curry, William Bonnick, Rafael Brandão Regan Grams, Nathan De Asha, Sansão Dauda Aquinas e muitas outras feras Esse show vai ser insano Mas é isso aí, Boris Por hoje é só Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo Já vai deixando aquele like Que sempre ajuda muito na divulgação Se inscrevendo no canal Ativando o sininho Para sempre receber nossos próximos vídeos E comentem aí também As suas críticas, sugestões E é claro, opiniões sobre o vídeo Tamo junto Um forte abraço a todos Valeu, falou E fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri